Gente, agora uma dica aqui para quem quer radicalizar o cabelo, cuidado! É melhor a gente perguntar para o Vanderlei. Ele já disse que o vermelho tem que tomar cuidado. Além do vermelho, Vanderlei, qual é a outra cor que tem que tomar muito cuidado e até ser evitada? É, o que não combina com a sua pele. Quanto mais gama de cores de roupa te restringe no seu guarda-roupa, é o sinônimo de que alguma coisa está errada. Existem muitas pessoas que não gostam de algum detalhe do cabelo e não sabem dizer porquê, mas é porque ela está influenciando muito negativamente. Eu acho que qualquer cor que você usa que é acidental, não vai funcionar. Eu acho bacana, por exemplo, uma mulher não combina com vermelho de jeito nenhum. Ela fala, dane-se, eu tenho personalidade para usar vermelho, uso vermelho, ela vai ficar ótima. Mas a pessoa que se esconde ali fica meio assim, será, será, eu acho que é muita confiança em você mesmo. Quanto mais você tem confiança em você mesmo, mais você tem personalidade para usar. Com certeza, concordo, o mestre falou, está falado. Com certeza, concordo, o mestre falou, está falado. Com certeza, concordo, o mestre falou, está falado. Com certeza, concordo. Obrigado.